Com vocês a música Bola de Meia Bola de Guti, de Fernando Lancho e Milno Nascimento. A música Bola de Guti, de Fernando Lancho e Milno Nascimento. A música Bola de Guti, de Fernando Lancho e Milno Nascimento. A música Bola de Guti, de Fernando Lancho e Milno Nascimento. A música Bola de Guti, de Fernando Lancho e Milno Nascimento. A música Bola de Guti, de Fernando Lancho e Milno Nascimento. A música Bola de Guti, de Fernando Lancho e Milno Nascimento. A música Bola de Guti, de Fernando Lancho e Milno Nascimento. A música Bola de Guti, de Fernando Lancho e Milno Nascimento. A música Bola de Guti, de Fernando Lancho e Milno Nascimento. A música Bola de Guti, de Fernando Lancho e Milno Nascimento. A música Bola de Guti, de Fernando Lancho e Milno Nascimento.